Olá, infelizmente o mundo vive uma pandemia que já matou milhares de pessoas e infectou outra infinidade delas. Eu conheço pessoas que estão infectadas, conheço outras que já estão curadas e infelizmente conheci alguns que morreram em razão dessa doença. Uma das coisas que mais tem me entristecido é ver o preconceito com que as pessoas infectadas têm sido tratadas pela sociedade. Até mesmo amigos próximos abandonam essas pessoas no momento em que elas mais precisam de apoio. Se você conhece alguém que está infectado, então envie uma mensagem de apoio, faça uma ligação sincera, pergunte se essa pessoa está precisando de algo que você possa ajudar. Em Provérbios capítulo 16, verso 24, está escrito que as palavras agradáveis são como mel, elas são doces para a alma e fortalecem a saúde. Olha, já tem gente demais para julgar, criticar e condenar os doentes. Faça a diferença, leve cura para eles. Você ouviu Um Minuto com Deus, com o pastor Melke.